Música Tormentos voluntários, você sabe o que significa? É toda vez que eu trago para mim um problema que eu não tinha, única e exclusivamente com o intuito de querer ser melhor que alguém ou que ser melhor que outras pessoas. Nos tormentos voluntários, eu não tenho nenhum tipo de problema, mas com determinadas ações e atitudes que eu tomo, eu passo a ter um problema que antigamente não era meu. Toda vez que eu tenho mais do que aquilo que é necessário para a minha vida, que é necessário para que eu seja feliz, eu crio um tormento. Se eu tenho muitas joias, eu me preocupo em ser assaltada. Se eu tenho mais de um carro, eu me preocupo onde ele vai ser guardado. Se eu tenho muitas casas, eu me preocupo com quem vai cuidar. E toda vez que eu tenho mais do que eu preciso, eu crio em mim uma forma de tormento. Mas isso vai além, porque a gente também faz escolhas. E como dizia Charlie Brown Jr., para cada escolha, há uma renúncia. E essa é a vida. E nessas renúncias que nós fazemos todos os dias, fica bem implícito que nós temos problemas de tormentos. O que são tormentos? É aquele monte de coisa que fica correndo dentro da tua cabeça, que aperta teu coração, aperta teu peito. E faz com que você fique triste, que você chore, que você não queira ver ninguém e que não tenha mais ânimo para fazer nada na tua vida. Tormentos voluntários. É toda vez que eu puxo para a minha responsabilidade e depois eu culpo alguém. Em regra, nós todos culpamos a Deus. Deus quis assim, Deus pediu para ser assim. Deus, Deus, Deus. Você acha mesmo que Deus desce aqui na Terra para se preocupar com um pequeno problema que você tem? De verdade? Para e pensa. O problema que você tem hoje. Em que momento você ocasionou este problema? E se você acreditar em reencarnação, grande parte, me permita dizer, mais de 90% das pessoas, vai dizer que é problema de outra vida. E esquece dos tombos que deu em alguém há semanas e meses e anos atrás. Esquece do dinheiro que tirou da porta de uma escola. Esquece. Esquece. Porque é muito fácil culpar no presente aquilo que nós fizemos no passado. Porque no presente a gente está vivendo hoje. Só que se a gente quer um futuro verdadeiramente decente ou quer viver neste momento bem, é necessário que a gente saiba o que vai plantar. É, porque a gente pode plantar o que quiser. E na justiça infinita da divindade, ela nos dá a possibilidade de plantar o que a gente quiser. Porque também dá a certeza de que somos nós quem vamos escolher. Ou hoje, ou amanhã, ou depois. Colocar a responsabilidade em algo ou em alguém que nós dificilmente sequer entendemos como funciona, é muito fácil. Porque toda vez que eu digo que Deus quis assim, eu tiro de mim a responsabilidade como criatura para colocar a responsabilidade no Criador. E o que você anda fazendo? A dívida que você tem hoje foi de coisas que você comprou que você não tinha o dinheiro e que você deixou para pagar depois. É. Os relacionamentos tumultuados que você tem hoje. Quantas foram as pessoas que te disseram para não se envolver porque você ia quebrar a cara? Mas quando a gente é adolescente, principalmente, a gente diz que as pessoas querem estragar a nossa vida. Que as pessoas querem dificultar os nossos momentos. Que não nos querem ver felizes. E depois a gente sofre e coloca a responsabilidade de ninguém ter avisado a gente. Mas o interessante é que para o ser humano ele tem duas possibilidades. O fazer e o não fazer. E o nome disso é liberdade. E a liberdade ela pode ser considerada tanto uma benção como uma perdição. Porque quando alguém escolhe para mim, eu posso colocar responsabilidade sobre o outro. Agora, quando eu que faço a escolha, quando sou eu quem faz o que quer, eu não tenho ninguém para culpar. Então fica muito complicado eu viver com a minha culpa. Com a culpa de dizer que todas as coisas que deram erradas na minha vida são únicas. De forma nenhuma a responsabilidade do outro. Mas única e exclusivamente como responsabilidade minha. É. São tormentos voluntários. Tormentos que eu trago para a minha vida. Que eu não precisava, mas que eu peguei para mim. Acreditando que eu podia resolver. Acreditando que eu tinha superpoderes. Acreditando que eu era melhor e mais invencível que qualquer outra pessoa. Quer ser feliz de verdade? Tenta resolver só aquilo que você tem. Afinal de contas a grande responsabilidade desse mundo, você tem, é com você. Você tem que ajudar todas as pessoas que passarem pelo teu caminho. Mas sem ser ajudado por você. Você não vai conseguir fazer nada. Então o aumento voluntário, como o nome diz, é voluntário. Eu puxo para mim, porque eu quero. Daqui para frente, comece a fazer coisas boas. Plantar coisas boas. E a consequência, acredite, vai ser uma colheita muito melhor do que aquela que está acontecendo agora. E a gente te aguarda em todas as nossas mídias sociais. Do Instagram, do Twitter, do Facebook. Enfim, aonde a gente estiver com você, a gente vai poder levar uma palavra que de alguma forma melhora a tua vida e a nossa. Afinal de contas, quando a gente fala alto, a gente também aprende. E pelo YouTube, você pega todos os nossos vídeos. Eu e o André, a gente vai estar aqui todos os dias, levando alguma mensagem para você. E até o próximo programa. 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 Obrigado.